Muito bem, pessoal, estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês. Como vocês sabem, levamos conhecimento a todos sobre fundos imobiliários e eu recebo o Marcos Correia. Tudo bom, Marcos? Com você, de um prazer aqui estar no canal. É isso aí. Então, conhecimento sempre e a gente fez uma coletânea aqui, podemos dizer assim, de perguntas e respostas, que eu acho que é bem comum, a gente recebe muito aqui pelas redes sociais, então nós fizemos alguns filtros, aplicamos aqui algumas congruências, às vezes a pessoa pergunta a mesma coisa, só que de um jeito diferente e fizemos aí uma coletânea de perguntas e respostas. Vamos à primeira, Marcos? Vamos, inclusive eu quero até agradecer que essa daqui eu fiz exclusiva para o pessoal do Telegram, então eu pedi lá o nosso grupo, quem não tiver no nosso Telegram aqui na descrição vai ter o link para você entrar, então a gente pegou as perguntas de lá e a primeira pergunta é a do Carlos. Quantas pessoas no Telegram? Pô, a gente está chegando em 12 mil, independente de quando sai esse vídeo, até passamos de 12 mil. Show de bola, legal. A primeira pergunta é, em um cenário de difícil captação via emissões, não seria mais interessante os gestores usarem a alavancagem para fazer essas novas aquisições? Bom, depende, eu acho que a alavancagem é um tempero que você usa dentro do fundo, mas tem que ser visto com muita moderação. O que eu gosto de falar sobre a alavancagem é que a alavancagem tem que ter muita simetria entre o fluxo para pagar as parcelas contra as dívidas, os passivos que são gerados. Então, se você conseguir casar muito bem os juros e os rendimentos dos aluguéis, especialmente se for um contrato atípico de longo prazo com uma empresa de primeira linha, sim, você pode usar, mas eu acho que tem que ser usado também com moderação. E explico o porquê. Porque dentro de um fluxo de alavancagem, você tem um fluxo de amortização. Então, em dados momentos, o gestor vai ter que fazer alguma emissão ou vai ter que usar uma parte do caixa ou ele vai comprometer um pouco da renda. Então, essa renda que você ganha um pouquinho mais no começo, pode ser que lá na frente, caso uma janela de emissões esteja fechada, caso o gestor não consiga vender um imóvel ou ele se sinta pressionado, ele pode ficar sem alternativas e acabar tendo que diminuir um pouco a distribuição. Então, eu acho que se usado com moderação, mesmo no pior cenário, o impacto vai ser marginal. Mas, invariavelmente, é uma alternativa sim. Não, perfeito. Eu só ia comentar que isso daí não garante que não vai precisar de uma emissão lá na frente. Eu acho que o mais importante, Marcos, agora falando-se muito objetivamente, os gestores, eu já estou pedindo isso para eles, para colocar um cronograma de vencimentos, de amortizações. Então, se você vai ter um cronograma aí ao longo de 7, 8 anos, de 20, 30 milhões a cada ano, você já começa a entender melhor qual vai ser a dinâmica de emissões. E o gestor nada impede dele fazer uma emissão num dado momento e guardar caixa para fazer esse pagamento quando é necessário. Agora, inclusive, com os juros subindo, manter o caixa não vai ser mais tão danoso quanto foi em 2020. Então, tudo leva a crer que a Selic deva voltar aí para entre 7% e 8%. Então, mesmo que tenha a tributação dos rendimentos da renda fixa, do caixa aplicado, o gestor consegue mantê-lo aí gerando alguma receita financeira. Então, eu acho que a alavancagem é para ser usada com moderação, é possível, mas respeitando limites. E para concluir esse assunto, Marcos, eu sinto falta, sabe do que também? De uma diretriz por parte do gestor. Então, o gestor, ele dá uma diretriz. Olha, o meu fundo não vai trabalhar com alavancagem. Ou ele vai trabalhar com alavancagem até X%. Porque aí o cotista, quando vai comprar a cota, ele já está ciente de até onde o gestor pode avançar. O que não pode é, talvez, gerar alguma insegurança, não dando uma diretriz e o cotista sem saber muito bem até onde o gestor pode se alavancar. Ah, perfeito. Alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa. Vamos lá, segunda pergunta. Você acredita que os fundos imobiliários monoativos serão comprados por FIIs maiores e de gestão ativa? Vai lá. Eu acho que sim. Eu acho que a gente está nesse caminho onde não tem mais fundos novos de gestão passiva, de um único imóvel. Então, a tendência realmente é ter fundos maiores de gestão ativa. Não só acho que a gente vai ter essa... Obviamente, não posso falar todos vão ser comprados, mas esse movimento de compra dos fundos pequenos, eles estão acontecendo, e eu até separei aqui três exemplos para a gente, se você quiser, inclusive, pesquisar, entender, ver na prática o que aconteceram. O JSRE, por exemplo, ele comprou o TBOF. Era um imóvel, só tinha um imóvel, agora é do JSRE. O HGLG comprou o único imóvel do GRLV. O RAA11, que eu gosto de falar, o HAA11, comprou também o único imóvel do THRA11, do Tera11. Então, está acontecendo esse tipo de movimentação. Imagino que para os fundos mono que tenham imóveis bons de qualidade, os outros fundos que são maiores, provavelmente aí vão se interessando. Inclusive, é uma coisa que a RED costuma fazer bastante. Então, esse daí é um fundo que vai se posicionando em outros para eventualmente ali, ou comprar, ou ter uma influência em assembleia. Então, é uma movimentação que a gente consegue enxergar. Disse tudo, só fazendo um complemento, esse processo de consolidação, acho que ele é quase que inevitável. Eu sei que muitos investidores ainda gostam dos fundos monoativos, porque são fáceis de serem analisados, são fáceis de você conseguir encontrar os valores praticados por Neto Quadrado. Mas, por outro lado, eu gosto de falar que é um ecossistema. Então, um fundo monoativo, relativamente pequeno, ele não comporta mais um ecossistema como nós estamos desenhando para a indústria de fundos imobiliários. Agora, eles vão continuar existindo, sim. Da mesma forma que tem as small caps e as blue chips, tem small caps, as middle e as blue chips, eu acho que em fundos imobiliários, daqui a alguns anos, a gente vai conseguir diferenciar claramente quais serão os blue chips dos fundos imobiliários e quais serão os small caps dos fundos imobiliários. Então, está tudo certo, faz parte do jogo, eu não sou radical de tem que acabar. Não, eu acho que vai ter o seu público, mas não crie muitas expectativas, a liquidez vai ficando cada vez menor, o nível de acesso à informação ficando mais limitado também, porque não tem muito o que mudar dentro de um fundo monoativo. A terceira pergunta que eu acabo emendando aqui, porque tiveram duas parecidas, é do Alessandro, ele pergunta quantos FIIs terem carteira para não se tornar uma pulverização? E a segunda pergunta é do Bruce, ele pergunta, poderia ter 25 fundos imobiliários? Você quer responder essa daí? Essa é fácil. Pulverização não é quantidade, é conhecimento. Simples. Ou seja, se você comprar cinco fundos sem saber o que você está fazendo, você está pulverizando, entendeu? Então, não é quantidade. Você pode ter 30, porque você estudou e chegou à conclusão que 30 é um número ideal, porque você estudou e dentro de todas as estratégias e subestratégias você chegou neste número. Então, pulverização e diversificação não é questão de quantidade, sim de conhecimento. Qualidade sobre quantidade. Exatamente. Quarta pergunta da Patrícia. Como identificar se um fundo imobiliário é uma furada? Acho que a gente não tem aqui um vídeo, dá para fazer um vídeo de meia hora, até um curso inteiro sobre isso daí. Inclusive, se você não faz parte do nosso curso, dá uma conhecida no curso aqui, o professor Baroni é o professor do curso. Legal. Então, vamos lá. Então, são várias coisas que você pode olhar. A gente acabou de mencionar sobre diversificação, esse é um ponto. Você pode olhar quantos imóveis tem no fundo. E se ele tem poucos imóveis, pode ser uma furada, não quer dizer que é. Você pode olhar a questão de alavancagem, a questão de dívida, a questão de histórico, a questão de vacância. São vários pontos que você, na sua análise, pega o contexto inteiro e daí você consegue ver se esse fundo é uma oportunidade ou não. Acho que, pelo menos na minha cabeça, não tem um único indicador que você olha e simplesmente fala, pronto, é furada. É o que eu ia falar. Defina a furada. Porque, assim, é difícil você saber. A furada é uma expectativa, talvez, não bem resolvida. Furada é você ter uma expectativa de que o fundo, que o gestor jamais faria uma emissão abaixo de patrimonial. Aí, de repente, ele faz. Ou que ele jamais compraria um determinado imóvel com determinado padrão. De repente, ele faz. Então, acho que eu não gosto desse termo furada porque fica binário. Ah, ele fez isso, é furada. Não, eu acho que é uma sequência de fatos. Um profissional ruim não é ele cometer um erro, o torna ruim. Uma sequência de erros o torna um profissional ruim. Um carro que você vai comprar, ele pode ter um ou outro ponto negativo, mas isso não o torna um carro ruim. Agora, se ele tiver vários problemas de revisão, vários problemas na hora de fazer seguro, vários problemas de autoconsumo, etc., você vai somando tudo isso e fala, pô, comprar esse carro é furado. Então, acho que tudo remete a desalinhamento de expectativa. Você não construir isso bem vai te levar a achar que um fundo é furado. Perfeito. E, por último, pergunta do Luiz. No longo prazo, os rendimentos dos FIIs acompanham a inflação? Eu vou deixar para você porque você fez uns vídeos sobre isso daí. Isso é polêmico porque o recorte temporal nosso é muito injusto. Porque em 2016, por exemplo, a gente tinha outro contexto. Nós tivemos impeachment, tivemos juros em 14,25%, tivemos inflação em quase 11% e muitas dificuldades. Pandemia. Então, eu acho que tudo isso dificulta um pouquinho essa pergunta se corrige pela inflação. Agora, o que eu tenho para te dizer é que quando você considera o retorno total, aí sim, cota mais renda e compara com o benchmark, tanto de CDI quanto IPCA mais 6, a boa notícia que eu tenho para te dar é que muitos fundos imobiliários conseguem, ao menos, se equiparar a esse benchmark. Então, é uma boa margem porque não basta simplesmente corrigir pela inflação. Acho que a gente até consegue colocar um prêmio. Mas, de novo, eu vou repetir. Considerando cota mais renda e o reinvestimento. O que é justo, porque é uma aplicação convencional, está certo? Mas, se você voltar a fazer essa pergunta, talvez daqui uns 10 anos, 15 anos, eu acho que a gente vai ter um outro cenário, uma indústria já muito mais amadurecida. Os fundos já terão crescido o suficiente para conseguirem ter uma gestão de contratos menos impactante. Porque, por maior que seja um fundo, às vezes um locatário que revisiona negativo, ele já puxa o rendimento daquele ano para baixo e aí essa equação de inflação fica meio turva. Mas, de novo, por maior que sejam os nossos fundos, nós ainda temos algumas concentrações. Certo, Marcos? Com certeza. Acho que a gente precisa olhar sempre um período longo. Não adianta olhar de um mês para o outro, um ano para o outro. E como a gente tem muitos, mas muitos fundos que nasceram nos últimos dois anos, três anos, a gente não tem esse período longo para avaliar desses fundos. E com a pandemia, no meio do caminho. E com a pandemia. Então, assim, a gente ainda vai ter esses dados melhores mais para frente. Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre de curtir, compartilhar com os amigos e aqui embaixo várias distribuições para vocês aqui da Suma. Tá bom? Até a próxima. Valeu!